Tipo cachorro, sabe cachorro? Quando faz um ó, ó É tipo cachorro, tipo cachorro Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal Meu nome é Cassio Barbosa, sou cantor e professor de técnica vocal E no vídeo de hoje a gente vai conferir o rap do Omni-Man Invencível É mais uma produção aí do 7 Minutos A gente trouxe um vídeo deles aqui semana passada Onde foi o rap ali do Coringa Lerquina E naquele vídeo do Circo dos Horrores Vocês pediram pra que eu reagisse também Analisasse, na verdade, os vocais desse rap do Omni-Man E é isso que a gente vai fazer Mais um Nerd Hits aqui no canal Não esquece que esse aqui é um canal de técnica vocal Um canal que a gente faz uma análise vocal detalhada Pra que vocês consigam entender melhor o que acontece com a nossa voz Com o nosso instrumento quando a gente canta E principalmente eu gosto aqui de sempre lembrar Que o intuito do conteúdo é te ajudar a perceber que tu consegue cantar E se tu já sabe que consegue cantar É te ajudar a melhorar, beleza? Então, se tu curtiu a ideia do vídeo E se tu curtir este vídeo aqui Não te esquece de apoiar o canal Deixando um like neste conteúdo Pra que o YouTube recomende pra mais pessoas E não te esquece também de se inscrever no canal Pra conferir as próximas análises que eu trouxer Beleza, agora sim Dei todos os recados Bora conferir Cara, eu acho muito massa Assim, eu sei que a gente fala de técnica vocal Mas eu também acho muito legal Mas eu também acho muito legal a construção da música Vocês percebem um estacato com, de repente, violinos, cellos e viola? Não sei, né? Mas instrumentos de cordas friccionadas Fazendo um estacato Tan, 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 tan Cara demais É uma voz aqui que ele tá fazendo Bastante Dá pra se dizer fluida, né? É meio que no lugar de fala Mas é claro que ele colocou alguns ajustes do canto Porque a voz dele percebe que ela tá muito ligada Uma nota, uma palavra tá muito ligada na outra Então ele tem essa ideia de uma Eu acho que foi o Lucas que eu tinha falado isso também no Circo dos Horrores Tem, pelo timbre parece Tem essa ideia de uma voz um pouco mais arrastada Percebe aqui que ele fez uma... A voz dele apresentou uma falha por conta de um motivo Que quem me acompanha lá no Insta sabe bem Eu já conversei sobre isso em live, tá? Quem é meu aluno também Ouve só que ele faz uma coisinha Ouve Ele faz uma coisa assim Por que que isso aconteceu? Porque ele mandou muito ar, tá? Ele mandou muito sopro Quando a gente empurra A gente faz esse som Eu lutei contra o inimaginável Vem esse som, tá? Mandei muito ar Cara, eu acho bizarra a produção deles Assim, a qualidade da música é muito boa Da gravação em si Uns instrumentos Eu não sei quem que grava esses instrumentos Mas muito bem feito Os vocais são legais A composição em si é boa A edição e as artes que eles colocam Que eles apresentam são muito boas Que trabalho bem feito, né? Demais esses vídeos do Nerd Hits Demais Do Nerd Hits não, né? De 7 minutos, na verdade Olha, de novo ele fez aqui, ó Isso aqui, ó Isso aqui é por conta do sopro em excesso, né? Causa esse efeito Ouve Há 20 anos atrás Tá vendo? É ar É tudo ar Eu não tô fazendo um Há 20 anos atrás Né? Não, é Tipo cachorro Sabe cachorro? Quando eu faço um É tipo cachorro Tipo cachorro Que exemplo que eu dou, né? Mas é verdade Porque o cachorro Quando ele tá Quando ele tá rosnando Ele faz isso É ar É só ar E é legal que eles constroem A ideia da Isso aqui é um quadrinho, né? Pelo visto tem também O desenho É legal que eles constroem A história Eu mesmo não conheço Muito da história Dei uma lidinha antes Só pra ter uma ideia Do que era o Homem-Man, né? Mas assim É legal que a gente Começa a ter umas ideias De como que funciona A história dele Por conta da música Olha que legal Aqui foi drive Para Agora Para impedir Aqui foi drive Agora se ele colocasse muito ar Para Para Tá vendo? É diferente Olha Olha tudo Que massa Que massa Com intensidade Com intensidade Ele trabalha Ele trabalha a hora Com Não só com intensidade Mas também com É Intensidade de fluxo de ar No caso, né? Não necessariamente de pressão Mas assim de intensidade De fluxo de ar Então tu percebe Que tem alguns momentos Que ele solta mais Em vez Toda hora que apresenta isso aqui Muito fluxo Muito fluxo de ar Tá saindo muito ar E ele também utiliza isso Para fazer as quebras vocais Os break voices A gente também já viu ele Utilizando um pouco de melisma Não muito até então Mas a gente já viu ele Utilizando um pouquinho E drive Drive muito interessante Lembrando que ele também Utiliza desse Sopro em excesso Em alguns momentos Para trazer uma distorção, né? A gente vê ele fazendo Esse drive Supraglótico Onde tem uma constrição Na parte acima Das pregas vocais Aqui nas pregas vestibulares E ele consegue fazer Aquela distorção Do drive growl E também vimos ele fazendo Por conta do sopro Caraca Cara, é muito legal As rimas É muito legal É o que é interessante É que ele tem uns agudos bons E o grave dele é muito bom também, né? Claro, eu consigo sentir Que o drive dele está bem forçado Está bem no limite Mas ainda assim Ele faz com uma qualidade boa Então a gente consegue ver Que eu acredito Que ele seja Um barítono Tá? Eu acredito Eu não sei se ele é um tenor Para falar a verdade Ele não foi nenhum agudo Que eu particularmente Tenha achado difícil E eu sou tenor Então eu acho Que ele deve ser um barítono Eu acho que ele deve ser Um barítono bem equilibrado Que tem uns agudos bons Tem uns graves legais também Acabar com guerras Eu fui enviado Pro planeta Terra Cara, eu lutei contra o inimaginável Para defender o mundo Feito em tiranos do espaço E pesadelos profundos Desviei asteroides tantas vezes Tantas vezes Cara, cara com deuses Ele espalhou Cara, cara com deuses Olha, isso aqui pra mim Por que eu acho que ele é barítono Isso aqui pra mim Já é difícil Deuses Eu faço Mas não é uma parte confortável Da minha extensão, né Daqui eu não tô na minha tessitura Então eu acho que ele é barítono Por conta disso Ele tem uns graves Que são mais Sólidos que os meus Digamos assim Caraca, esse aqui é o Hellboy? Parece o Hellboy Caraca Eu dei uma Pai amado Pai amado Meu pai Tá, mas para aí O Homem-Man Ele é do mal Então é isso? Não sei Me perdi totalmente na história Eu tava pensando Que ele era tipo Um superman Assim Defendia os humanos E coisa e tal Mas agora Ele matou um monte de gente E falou que a Que a mãe desse Mark Não passa de um pet Desceu no meu conceito Aqui Caraca Que isso Mano Ficou pesada a música Caraca Ficou pesada demais A gente viu agora O Lucas Utilizando Muito Drive Muito Drive Uma afonação Muito Densa Dá pra se dizer Tensa Na verdade De prega vocal Comportamento de prega vocal E a gente consegue ver Que ele se sai muito bem Ele faz uma voz Mais melódica Mais suave De uma forma muito legal Muito bonita Eu acho até viciante Um pouquinho de ouvir E quando ele vai Pra essa parte Mais pegada da música Que ele coloca Muita constrição Pra gerar esse efeito De distorção vocal A gente vê que ele sai muito bem Ele segura muito bem isso E pelo que eu ouço ele cantando Ele é o tipo de cara Que consegue fazer isso No ao vivo mesmo Eu não sinto muita edição Na voz dele Tá entendendo? A gente consegue sentir Quando tem muita edição Eu não tô sentindo Então ele manda bem mesmo Manda bem E esse não dele aqui no final Foi muito bom Olha só Ele quer dar muita ênfase Nesse não E olha só Como a gente consegue fazer Olha o que a gente consegue tirar O grave O corpo Que essa voz vem Com essa distorção Loucura né Mas é isso Chegamos ao fim De mais uma análise Espero que vocês tenham Curtido essa análise aqui Esse já é um vídeo editado Já é uma música que tá gravada Tudo mais Mas eu sempre tento trazer Muita coisa técnica pra vocês E até que é um exercício interessante Pelo seguinte Eu sempre falo pros meus alunos Que a gente tem que se acostumar A ouvir música De forma mais atenta Pra quem quer estudar Pra quem quer estudar canto A gente precisa se atentar Aos detalhes Então essa é uma forma Que eu tô ouvindo uma música Digamos E eu também tô te ensinando A pegar vários pontos legais E pensar sobre eles Né Então eu acho que isso é uma coisa Muito interessante E que se tu utilizar Da forma correta Tu vai começar A ter muito desempenho aí Treinando cantar No teu dia a dia Se tu curtiu essa análise Não te esquece Deixa um like neste vídeo Pra apoiar esse conteúdo aqui Não te esquece também De se inscrever no canal Pra conferir as próximas análises Que eu trouxer E falando nisso Qual análise tu quer que eu faça Aqui no canal Manda aqui nos comentários Que eu vou conferir É mais nerd hits Mais vídeos de produções Né Dos 7 minutos Manda aqui nos comentários Que eu vou saber Se for de outros artistas Manda aí também Que eu tô sempre conferindo Deixa eu te lembrar Que aqui embaixo na descrição Tem um link Que vai te levar Pra um treinamento de afinação Se tu quer começar a aprender A cantar em 2022 E quer começar da forma correta Tem um link aqui Com vários detalhes Pra te conferir sobre esse treinamento Que tem um investimento inicial Muito baixo, beleza? Então tu vai conseguir participar Confere ali os detalhes Se tu curtir A gente vai se ver nas aulas Não te esquece também De me seguir pelo Instagram Se tu quer aprender a cantar Quer entender mais De todas as coisas Que eu tô falando aqui nos vídeos Os termos técnicos que eu uso Me segue pelo Insta Porque tá rolando Várias aulas abertas lá Onde eu explico Muita coisa legal E tu precisa me seguir por lá Pra começar a cantar Ou pelo menos Começar a melhorar muito A tua técnica Agora em 2022 Por uma hora O nosso análise vai ficando por aqui Eu te espero Pra nossa próxima E até mais